Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, pra mais um vídeo do nosso amado, idolatrado e venerado, melhor versus pior, hoje versão pastel. Vou falar pra vocês que eu já tive várias experiências com pastéis aqui em São Paulo, muito maravilhosas, outras péssimas. Então bora lá pro aplicativo, pra conhecer qual é o melhor pastel do aplicativo e qual é o pior pastel. Então meus amores, já abri o aplicativo, digitei pastel, vamos ver o que temos aqui. Pastel de frango, pastel de carne moída, pastel de bacalhau, pastel de bauru, queijo, palmito, gente que delícia, carne moída com queijo, mussarela, carne moída com parmesão. Nossa, eu amo pastel, tá? Amo demais, eu amo que tem vários sabores, todos super diferentes, mas não estamos aqui pelo sabor, estamos aqui pela avaliação. Então é o seguinte, acabei de encontrar o estabelecimento com o melhor pastel, que está avaliado em 4.9, é quase a maior avaliação, que é 5.0, tá ali encostadinho pra ser a melhor da melhor da melhor, mas é o melhor no caso, né? Só não é 5.0, é 4.9. Faltou alguma coisinha aí pra ser 5.0. Já o estabelecimento de pior avaliação está avaliado em 2.4. Exatamente a metade da melhor avaliação, ou seja, eu espero de coração que não seja metade do gosto bom, nem metade da crocância do pastel, que eu estava tão feliz em comer pastel, não queria comer um pastel ruim. E como vocês já sabem, eu estou aqui para comparar o melhor e o pior, ou seja, eu sempre peço exatamente do mesmo sabor, a mesma coisa, porque de nada adianta eu comprar um pastel de chocolate e um pastel de carne moída, certo? Porque muda completamente. Então hoje, eu fiquei dependente da pior avaliação, que só tinha o pastel de queijo igual ao do melhor. O melhor tinha várias opções, vários sabores, porém não tinha sabores comuns, como queijo, por exemplo, ou somente carne moída, não tinha, só tinha coisas mirabolantes, e aí, neste caso, tinha o de queijo, tanto na melhor quanto na pior. Então, nossa comparação hoje será de pastéis de queijo. E a comparação já inicia nos valores, por quê? Na melhor avaliação, o pastel de queijo custou R$31,90, enquanto na pior avaliação, o pastel custou R$11,20, ou seja, mais uma grande diferença. Neste momento, os motoboys já estão a caminho com os nossos pastéis de queijo, enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, e se inscreve neste canal maravilhoso. Tchan, 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 eles acabaram de chegar. Aqui temos o pastel da melhor avaliação, ele veio numa embalagem, numa caixa do estabelecimento, então por isso eu tirei ele aqui pra mostrar pra vocês. Ele tá bem sequinho e bem crocante, bem do jeitinho que eu queria. E este é o pastel da pior avaliação, eu deixei aqui pra vocês verem o tanto de gordura que veio nessa embalagem. Olha isso, eu sei que pastel é frito, né, não é dã, Carol, é óbvio que tem fritura, mas assim, veio com muita, muita, muita fritura. Olha, tirei ele da embalagem agora e o coitadinho, tá tão mole, zero crocância, gente. Ô meu Deus do céu, chegou a dar dó que eu fui tirando da embalagem e ele foi se despedaçando, coitadinho. Mas enfim, vamos ao que interessa, que é provar estes pastéis. Mas confesso que assim, estou um pouco assustada, gente, eu não sou exagerada, tá? Eu sou sincera só. Olha esse pastel. Juro. Assim, poderia tentar defender? Poderia, mas no momento eu não tenho argumentos pra tentar. Por isso aqui. Não tenho argumentos, eu deixei um rolo de papel toalha aqui do lado porque eu sabia que seria necessário. Mas ok. E aí vai falar, ai, fica defendendo melhor. Como? Que eu não vou defender? Vocês não tem noção do peso desse pastel e mesmo assim ele não dobra. Esse aqui foi botado uma fatia de queijo e até quebrou aqui, ó. Tô com dó desse pastel, ele chegou. Sabe quando você olha, tipo, nossa, mano, tadinho. Tô com dó. Criaturinha de Deus. O que que fizeram contigo? Enfim, né? Chega de falar, chega de hablar, que eu estou hablando mucho. E comendo pouco. Vamos a... Nossa. Nossa senhora. Vocês não estão entendendo. Gente, que vídeo engraçado. Isso aqui virou um vídeo de comédia, não virou um vídeo de provando comida, não. Olha a pior avaliação. Tá? Não tô conseguindo conter. Vou deixar até aqui pra vocês enxergarem a altura de queijos que temos. Versos. Olha isso. Gente. O tanto de queijo desse negócio. Eu tô chocada. Tem muito queijo. Tudo bem, eu pedi de queijo, eu sei, mas, né? Olha a diferença dos dois. Que absurdo. E aí eu vou usando papel toalha até não poder mais aqui nesse vídeo, né? Limpando com Carol. Vamos lá. Vamos lá. Vamos provar. Provar. Será que se eu dobrar, não fica melhor? Gente, o que que é isso? Juro pra vocês. A massa está completamente mole. O queijo, parece que eu peguei um queijo fatiado no mercado e joguei aqui dentro. Que nem derretido ele está. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, o negócio durou. Duro. Gente, eu não sei expressar. Não sei expressar o que estou sentindo neste momento ao ver este pastel. Antes eu estava com dó. Agora eu estou com dó de mim, que estou comendo ele. E agora vamos provar a de melhor avaliação. Que é a que precisa, né? Que assim, meu Deus. Meu Deus, meu Senhor. Ó. Meu pai do céu. Não precisava de muito pra ser melhor que isso aqui, obviamente, né? Mas que pastel delicioso. Nossa Senhora. Gente, ele tem um gorgonzola aqui no meio. Um requeijão, sei lá. Tem umas coisas loucas. E olha essa massa. Hum. Hum. Creque, creque. Nossa. Hum, 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 hum. Que pastel bom. Nossa. Juro pra vocês. Muito, muito, muito bom. Olha isso aqui. Na boa. O tanto de queijo que tem. Nossa, e ele é cremoso ainda. Queijo está tipo derretidinho. Tem gordura? Tem gordura. Como eu falei antes, é um pastel. Não tem como, ainda mais um pastel de queijo. Porque o queijo, por si só, já é muito gorduroso. Porém, tu não sente o gosto da gordura que nem esse aqui. Que não tem outra coisa pra ter sabor. O sabor dele é pastel de gordura. Porque o queijo mesmo sumiu. Esse aqui tem tanto queijo que tu esquece que tem massa nesse pastel de tão gostoso. Hum. Nossa, velho. Realmente impressionada, tá? Olha essa casquinha. Casquinha. Nossa. Eu amo casquinha assim de pastel. Hum, 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 hum. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Então agora vamos ler as avaliações. Porque são graças a essas avaliações aqui que este é o melhor pastel. E este é o pior pastel avaliado no aplicativo. Melhor. Rose. Cinco estrelas. Uma delícia. Bem sequinho e com queijos de qualidade. Nossa. Eu achei muito bom. Muito, muito, muito bom. Roberto. Cinco estrelas. Sempre como de queijo e nunca me decepcionou. A embalagem mantém a temperatura e a entrega sempre rápida. Realmente ele veio numa embalagem bem bonitinha. E ela abria do ladinho assim. O pastel não quebrou, o pastel não desmanchou. Esse aqui, quando eu puxei o papel, ele já começou a se desmanchar. Então, embalagem também importante. Rafaela, cinco estrelas. Amo no rap hoje. Sequinho, crocante e bem recheado. Realmente, muito sequinho, super crocante e muito recheado. Gente, eu fiquei curiosa pra provar os outros sabores desse local. Porque tem uns negócios, tipo assim, com requeijão. Sabe? Tipo, carne com requeijão. Nossa. Eu, com certeza, pedirei outros sabores. Porque eu só pedi o de queijo, porque só tinha este na pior avaliação. Mas, até o de queijo, que é um pastel super simples. Os caras conseguiram fazer um negócio bom desse. Juro. Perfeito. Pior avaliação. Jordana, uma estrela. Pastel de vento. Pouquíssimo recheio. Não achei. Não achei, não. Achei bem recheado. Uma fatia de mozzarela, top. Jefferson. Uma estrela. Muito gorduroso. Mais massa que recheio. Assim, sendo muito sincera. Se fosse mais massa do que recheio. E a massa fosse crocante, saborosa, gostosa. Eu nem importaria. Porque um recheio do queijo. Se tiver uma fatia de queijo, mas num pastel realmente gostoso, tá tudo bem. Fica gostoso. Porque fica, né? Aquela massinha de pastel que já é gostosa. Com um cremosinho ali do queijo. Ótimo. Agora, o pastel assim. Com essa massa. Essa, né? Nossa. Prometeram nada. Entregaram nada mesmo. Tuani. Uma estrela. Achei muito indigesto. Pesado e gorduroso. Além de pouco queijo. Exato. Super gorduroso. Assim, pesado nem vou dizer que é. Como é que faz peso um negócio desse tamanho? Com essa altura de queijo. Nem pesado. Chega a ser, né? Pesado pelo tanto de gordura que tem. Assim, decepcionante. Fiquei triste. Fiquei reflexiva aqui. Realmente, se superaram. Que eu sempre tento defender. Sempre consigo achar qualidades nude pior. Mas esse aqui, esse ó. Superação. Mas enfim, meus amores. Eu espero que você de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag pastel. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.